Simples de resolver, tá pessoal? Digamos que você queira fazer a impressão do seu documento do Word que contenha as imagens e os textos. E aí, quando você vai solicitar a impressão, você vai perceber que as imagens sumiram, como vocês visualizam aqui. Aí, o que você tem que fazer? Você vem em Arquivo, vai em Opções, clica em Exibir, dentro da caixa Opções de Impressão, você vai marcar as duas primeiras caixas, clica em OK e aí, quando você vai solicitar a impressão novamente, você vai perceber que as imagens apareceram. E quando elas aparecem aqui na impressão no computador, elas aparecem também lá fisicamente no papel. É isso, se gostou, curta, compartilhe. Fui! E aí E aí